Isso é um preá, é? Cê faz brincadeia, rapaz A boquinha aqui, ó Cê vou deixar você zoeiro Tá botado na minha cara, mano Miau Toma na boca Toma na boca Plango Aduuuguem Na boquinha Na titela Barriguinha Pra amolecer o cocô, hein? Toma na boca pra extrair um dedo Segura a desgraia Bate eu também Perceba Taca a festa Ah, tô cansado, véi Isso não pode acontecer não, meu irmão No meio da tenta aqui, tu para de bater porque tá cansado Into their, uh, make-up Joelado na cabeça Cê também magão assim, né? Por essa aí, no meio de um beiço? Pega esse murro aí, viado Pega aí no comedor de rapadura Pega aí no comedor de rapadura Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Chega! A cara ficou com um gráfico de playroom Eu vou me entregar o que ele quer Heavyweight Aqueço as raiva, meu lindo Isso aí, comigo aqui não tem brincadeira Não tem mal da minha, não Calma, meu lindo White happy with you Eu já tô virado na desgraça Segura a desgraia Todo mundo sabe que isso aí não é músculo, é bomba Como é, amigo Você viu esse esquiva aí? Não pegou Isso é um filho de rapariga mentiroso Isso aí, ó Dá uma bicudinha de leve Uxi, deu uma bicudinha Você é menino, é? Amigo no pé do vidro, filho Tranquilo, I'm very ok Ele apanha e fica tranquilo, tá ligado? Agora o negócio aqui vai pegar fogo Joelado na cabeça, meu irmão Oi Até bambiou Tá brigando comigo? Você tá achando que eu sou algum otário? Tu tá gostando, tá? Estou ficando nervoso Agora pisa a pé Ele não prevê Eita desgrama Aí já foi É uma persistência técnica Então meus queridos, pra vocês que não deram like ainda Não vão me esquecer de deixar o like pra moralizar o imbecil que tá fazendo vídeo pra você Tô deixando o vídeo por aqui Aquele velho beira Aquele velho abraço Foda-se Tchau 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 Tchau